O que eu tenho que fazer? Vamos ver esse aqui. A gente pegou quase tudo, olha. Olha lá. Viu? Só falta isso. Só falta a luneta. Vamos lá. Só falta a luneta. A gente vai pegar aquele sanduíche. A gente vai entrar naquele negocinho ali. Vamos lá e põe. Vamos para a próxima. Vamos para cá, para cá, para cá. Tranquilo. Olha. Já fez, não? Já fez? Vamos aqui na loja aqui. Loja do vulcão, vamos ver. Loja do vulcão, vamos aqui. Melhores preços. Olha isso, moleque! Tem a bomba... E aqui, gostei, mais 600 do que o Spine aumenta as tuas capacidades de defesa. Aí, 15 centavos. Vou pegar? Eu peguei. Você pegou? Não. Não. Pode comprar menos? Não, não. Aqui, para ver o que? Vou comprar, cara. Nossa, eu comprei. Demora pra caraca, hein? Aqui, eu peço assim. É, porra. Vamos ver se o que é mais mínimo. Mais 5. Ah, tá. Eu acho que eu não comprei. Tem que segurar o... Não, já comprei, pô. Vai comprar? Vai gastar dinheiro com isso? Fica com mais dinheiro que tu, cara. Não vai, pô. Mas, quando eu comprei. Aperta logo, cara. Já foi. Não dá, cara. Parece que sim de pouco. Quero dizer, olá. Ah, olá. Ah, miserável. Quero roubar. Quero roubar. Quero roubar. Não posso roubar que os copos me pediu, não. Vale mais que isso. Tá. Vamos ver outra loja? Para ver se tem a mais barata. Como é isso? Aqui é a loja do vulcão. Beleza. Mundo de lava. Forteza do Ciclope. Forte do Ciclope. Bruta do Ciclope. Será que tem parada? Peneta no casamento. Loja da igreja. Vamos ver aqui na loja da igreja. Olha aí, pão. Vamos ver aqui. Cabe o que vai ser? Fazer a... Ih, fiz merda. Caraca, fiz merda, mano. Vamos lá. Cadeado. Olha o que fica aqui. Gostaria... Tá manhã, cara. Se você não virar na cabeça, vai dar certo. Vamos esperar. Isso aí, pão. Os ladrões serão punidos, cara. Pô, me arrebentei. Um mais quatro, menos um. Não, não quero não. Isso é por quê? Eu fiz de guerra, mano. Ih, rapaz. Que bonitinho. Pode ser da pila extra, rapaz. Calma aí, pão. Quanto aí, cara. Amon que fez, pelo menos, as suas probabilidades de encontrar itens. Hum... Mas eu fiz 150, né? Tá fora da minha realidade. Vamos aplicar a outra loja.